Motocross Internacional Estamos aqui na pista de nave Motocross Internacional Olha aí pra vocês verem Olha aí pra vocês verem Muito legal o negócio Pista de nave Motocross Internacional Aí tem até um somzinho aí Soja aqui, descansando Aí o fundo musical aqui Motocross Internacional em área Roberto Caliço, direto do Japão Tá gostei